Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma missão. Minha missão de hoje é te ajudar a você encontrar a solução para emagrecer e se livrar dos sintomas da menopausa. Mas antes eu preciso que você coloque aí a hashtag que nós colocamos nos grupos. Qual a hashtag que nós colocamos no grupo? E quem é a primeira que jogar essa hashtag, eu vou chamar para você entrar comigo, tá? Mas tem uma condição. Precisa estar no claro e precisa estar vestida. Isso é muito importante. Bom dia! Agora já é boa tarde. Tudo bem, Lúcia? Lúcia Azevedo, seja muito bem-vinda. Olha, cara, hoje eu tenho uma missão aqui sensacional para ajudar aquela que jogar a hashtag. Qual é a hashtag? Dentro dos grupos, a gente colocou uma hashtag e hoje eu vou fazer uma mentoria totalmente gratuita, totalmente gratuita. Imagina você poder estar na minha frente e eu vou te dizer exatamente o que que você vai fazer. E só quem tem esse privilégio são as minhas mentoradas e não é de graça. E hoje eu vou fazer uma mentoria aqui de graça, 100% de graça, para quem colocar a hashtag. Olha só! Analisa meu caso, a Angela, eu vou primeiro. Eu vou já chamar a Angela. Posso chamar a Angela, sim ou não? Posso te chamar? Beleza! Estou chamando a Angela agora. Vou te chamar agora, tá, Angela? Estou tentando, tá, Angela? Manda um convite para mim, Angela. Angela. Se eu não conseguir falar com você, vai ser a Lúcia Azevedo. Angela, underline, Gordon. Vou te chamar agora, peraí. E aí? E aí? Estou tentando aqui, Angela. Não estou conseguindo te chamar não, tá? Me manda um convite, Angela. Enquanto isso, eu vou te chamar aqui a... M. Lúcia Azevedo, underline. Vou tentar te chamar também. Angela, me manda um convite. Me manda um convite agora. Eu não estou conseguindo te chamar você, Angela. Tem algum entendimento aí no teu perfil que me deixa. Acabei de te mandar o convite, tá, Angela? Bora, Angela. Acabei de te mandar o convite. Vamos ver se você vai aceitar. Se não, eu tenho que chamar a próxima. A Angela não está conseguindo participar. Epa, consegui! Oi! Olha que legal! Tudo bom? Vai para o lugar claro. Põe o rosto mais para a janela e fica sentadinha. Porque senão dá bagunça aqui para mim. Pode ser assim? Tá bom assim? Aí você fixa o telefone num lugar certinho, tá? E fica com as mãos livres, né? Para o telefone não ficar assim, tremendo. Olha que legal, Angela! De onde você é, Angela? Eu sou de Baxé, Rio Grande do Sul. Uau! Eu sou uruguai. Ah, você é uruguai? E moro no Brasil, é portuguai? É. 35 anos. Nossa, você já é brasileira, já? Com certeza! Eu sou brasileira, mas eu sou de Uruguai, certamente que sim. Com certeza! O Angela, me diz uma coisa. Como é que você conheceu a sua pessoa da Ju? Do Crest? Eu? Através do Instagram. Ah, esse Instagram é fofoqueiro, né? Mostra eu para todo mundo. É! Isso! O Angela, me fala uma coisa. O que é que aflige o seu coração nesse momento? Olha, coração, eu tenho 57 anos, tá? Eu estou muito acima do peso. Quantos quilos, mais ou menos? E fiz... Quantos quilos? 145. Uma hora. E... É. E eu mido 1,65, mais ou menos. Então, é muito peso, realmente. Sempre fui gorda. Não tanto, mas sempre fui cheinha, tá? Deu um tempo para aqui, já faz uns 10 anos, comecei a engordar, engordar, engordar. E aí, não parou mais, não? Você, com certeza, teve uma perda muito grande aí nesse espaço onde você engordar, não teve? Isso. Pai, irmã, amigo, filho. É. Tudo junto. É. Muito, muitas coisas juntas, tu entendeu? E assim, o meu maior problema é o meu próprio boicote. Eu mesma me sabotou. Faço boicote contra mim mesma. Eu começo a fazer as coisas, daqui a pouco eu estou chutando o Valde. E aí, vai por água abaixo tudo o que eu conquistei. Então, eu vou... Aí fica... O que que acontece com a nossa mente? A nossa mente, ela não gosta de gastar energia. Então, quer dizer, tudo que a gente está acostumado a fazer é como se eu pegasse essa colher aqui, que eu vou usar daqui a pouco, e deixasse ela nesse canto. E aí, eu vou querer sempre ela aqui, para eu não ter que gastar energia para procurar ela. Então, quando alguém tira essa colher do lugar, eu fico chateada e falo assim, poxa, pode? A gente volta no lugar, todo mundo é assim, né? A gente tem que estar aqui, a gente tem que estar aqui, para quando eu fizer, ela estar aqui. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, a gente teria que fazer aí com você, destreinar o seu cérebro e retreinar ele para você chegar aonde você quer. 80 quilos, 70, eu não sei qual é o seu objetivo. Então, você teria que retreinar o seu cérebro, teria que ter uma série de exercícios para você criar suas atitudes. Por quê? É ruim estar acima do peso e também é ruim deixar de comer as coisas que você gosta, né? sair daquele sofá, nervioso, confortável. Então, na verdade, é muito além da comida, muito além. Porque você sofreu perdas. E essas perdas causaram uma saudade de um buraco terrível aqui. E aí, a comida é um conforto, é um abraço. E aí, muitas mulheres comem, eu já passei por isso, já comi muito de minha família nordestina. Eu morava aqui no Rio de Janeiro e eu comia tudo que lembrava o nordeste, que a tapioca que lembrava a mamãe. Aí, eu fazia do jeito que a mamãe fazia. Aí, a frigideira tem que ser aparecida para a mamãe, do jeito que a mamãe fazia. Então, eu estava comendo essas emoções. Provável não. É verdade. Com certeza, você estava comendo as lembranças. É verdade. É verdade. Como você acha que eu posso ter? Com certeza. Ai, não sei. Assim, como eu vou te explicar? Não sei. Ai, fica até difícil de falar, mas não... Eu gostaria de... Eu gostaria que alguém me disse, É isso, tu entendeu? Tem que fazer tal coisa, tá? E, mas... Tu tem que fazer isso por tal, tal e tal motivo. Tá, tudo bem. Aí, eu faria, tu entendeu? Só que fica até difícil de me expressar, porque eu não sei. Eu estou, nesse momento, eu estou nervosa e estou com um aperto na garganta. Eu não sei se é emoção, se é loucura da cabeça da gente, mas é mesmo. Então, tá. Então, tem aí o caderno na garganta, eu vou te ajudar. Essa garganta é jornada. Sim. Então, deixa o telefone e vai para o caderno. Eu vou te ajudar com isso, você já vai começar a ver, tá bom? Sim. Tá. Tem aí o caderno na garganta? Tenho, tenho. Eu quero que você escreva três motivos, três, só três, que deixaria essas pessoas que não moram aqui, orgulhosas, que você pegasse na sua melhor forma. Três motivos. Elas iam gostar porque você estava mais magra, elas iam ficar felizes porque você está se cuidando, eu quero motivo, porque o que vai guiar, o que vai guiar a nossa vida são as razões pela qual. Tá. Então, eu quero ver esses três motivos que fariam as pessoas ficarem muito felizes de onde elas estão, de ver você se cuidando. E se você ficar à vontade de me falar, esse treino mais forte, a gente vai trabalhar de forma nele, terminado? Tá. Já escrevi. Já escrevi? Quer falar um? Tá. Olha, os três são assim, seria emagrecer, tá? Cuidar de mim mesma, tá? E aproveitar a vida. Sim. Vamos lá. O que é pra você aproveitar a vida? Poder, por exemplo, brincar com meus netos, poder salir a caminhar com meu marido, poder ir a um baile, uma festa, tu entendeu? Sali com minhas filhas, por exemplo, passear no shopping, uma coisa assim. Viver mais a vida, tá entendendo? Tirar um pouco mais de proveito dela. Então, tudo isso que você tá me dizendo é a razão pela qual vai fazer você mais feliz. Sim ou não? Sim. É isso. O que vai fazer você mais feliz não é emagrecer. O que vai fazer você mais feliz é a terceira opção. Então, o que a gente poderia já começar fazendo? Primeira coisa. Primeiríssima coisa. Você precisa se planejar pra não ter na sua casa coisas que você adora. Vai doer? Vai. Claro que vai. Tá certo. Por quê? Por que elas vendem na sua casa? Porque você compra. Ou não? Claro. Certo. Eu não. Então, se você quiser comer um bolo à noite e não tiver, o que você vai fazer? De sono. Se você quiser comer um pão de forma à noite na sua casa, não come. Tá certo. Eu tô te dando aí várias dicas. Então, primeira coisa, fazer um motivo. O que é que eu quero? Eu quero viver mais a vida. Então, segunda coisa. Eu preciso fazer um planejamento dentro da minha casa. Eu preciso tirar coisas da minha casa. que é só o que eu vou comer pra fazer o meu conforto. Porque não adianta você ter uma dieta maravilhosa na sua casa e ter umas coisinhas de boicote. Quem faz as coisinhas de boicote? 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 É você ou outra pessoa? Não. Não, eu mesmo. Eu mesmo. Então, pronto. Claro. Você entendeu a razão pela qual? Então, eu já disse que eu não sei parte do caminho. E a segunda outra coisa seria falar com o seu médico, educador físico, pra saber qual atividade. Eu acredito que a da água, que você não vai precisar mover o peso do corpo em cima das pernas. Sim. E hidroginástica. É muito importante. Outra coisa muito importante. Essa vai doer. Na sala, você virá aquele sofá que te abraça. Sofá. É. É mesmo. É mesmo. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque, numa pesquisa da OLX, todas as pessoas estão engordando, cessado, em cima de R$2.000. E elas viram em cima de R$2.000. É verdade. Mas ter a melhor TV da história, ter o melhor sofá da história, tudo para o seu conforto. Ai, Júlia, você muda a TV de lugar. Tá certo. Então, é o seguinte, parar de sabotar não é saber só o que comer. Existe tudo que tá à nossa volta que tá ajudando você a se sabotar. É verdade. É verdade. Com certeza. Sim, sim. Porque não adianta ela falar, olha só, tá aqui sua dietinha. Você pega na sua casa, tá tudo preparado pra você se sabotar. É verdade. Outra coisa muito importante. O seu gato e a sua mulher, são grandes ou são pequenas? Normal. Tem que ser gato. O tamanho é normal. Achei uma coisa muito interessante que tu falou um tempo, uns dias atrás. Botar um prato só com ensalada. Exatamente. Isso aí eu tô fazendo e eu achei bem interessante. Exatamente. Muito... Tem que vir pra mesa só o prato com ensalada. Aí eu não comer bem menos que o que já tá cheio. Já tá cheio. Achei muito interessante. Então, você trabalha com o que? Eu sou costureira. Autônoma. Autônoma. Então, como você pode perceber, você tem um trabalho que fica muito sentado, mas você é a dona do seu negócio. Você pode, ali, no intervalo de 10, 15 minutos, se desconectar e fazer alguma coisa que você goste de ficar altamente estressante. Você vai brincar com o seu cachorrinho, se você tiver, coloca a cara na janela, dá uma volta no quarteirão. Então, são coisas que, na verdade, eu acho que pra tirar você do seu lugar, você é um episódio de uma mentoria comigo de alguns meses. Porque é muito bom assistir a gente, não é verdade? Ah, é comer bom. É, é mesmo. É mesmo. Então, é isso, Regina. Eu acredito que tudo isso que eu tô falando pra você, que não tem nada a ver com comida, pode resolver aí. É mesmo. Um estar sair pra sua vida. Me fala uma coisa, animada ou pouco chato? Tô super ansiosa. Com certeza. Então, né? Com certeza. Então, você quer me fazer uma pergunta? Não, eu acho que com isso que tu me falaste, deu pra ter um norte agora. Mais ou menos, já me dei conta o que que era. Não era só a comida, são as outras coisas que estão em volta. Essa parte aqui, nossa, é a que manda, tá? É assim, a gente pensa com a parte menor, pensa, né? Pois a gente sente a dor e a gente vai entrar em ação. A gente não controla o nosso pensamento. A dor também não dá pra controlar muito, mas o que a gente vai fazer com essa dor, aí é outra história. Aí, dá pra gente treinar e controlar. E de tanto a gente treinar e controlar, por exemplo, muitas pessoas quando estão estressadas, elas querem comer um chocolate. Eu não, eu quero fazer exercícios. Eu quero brincar com a minha cachorra. Mas não era assim. Eu retreinei meus cérebros pra todas as vezes que eu estiver muito acelerada, como eu tô hoje. Hoje eu tô muito acelerada, então eu vou viajar pra ficar uma temporada fora do Brasil. Então, eu tenho um milhão de coisas para resolver. E aí, também tem que dar atenção aqui com todos os preparativos do workshop. E aí, o que que eu faço? Exercícios, correr, brigar com a minha cachorra. Eu falo no meio do dia pra fazer essas coisas, porque senão eu não consigo dar oportunidade. Tá certo. Tá certo. Bom. Entendi. Então, minha querida, muito obrigada pela sua presença. Se quiser fazer mais uma pergunta... Capaz. Pode fazer. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, te agradeço enormemente, sim. Fica com Deus, com Sancho. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Você conseguiu entender que não é só comida? Não entendi, com certeza. Primeiro aqui, depois aqui, pra depois botar em ação. Com certeza. Obrigada, viu? Amor. Obrigada, sim. Obrigada, Tia. Manda essa live pra você agora. Quem sabe? Ela não tá... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Beijo, amor. Obrigada. 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 Agora, você sabe que eu vou chamar outra pessoa. Agora, deixa eu ver quem é a próxima que eu vou chamar. Colocou aqui a hashtag. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Lúcia Azevedo. Você tá por aí? Tá por aí, Lúcia? Você é a próxima. Vou chamar você agora, tá, Lúcia? Vou chamar a Lúcia agora. Lúcia. Como é que é o nome dela? M Lúcia Azevedo. Vou te chamar agora, tá, minha flor? Tá por aí? Tá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, avisa os grupos que eu tô fazendo mentoria pra quem não entrou ainda, de repente entrar. M Lúcia Azevedo. Eu tô te mandando um convite agora, tá, minha flor? Acabei de chamar. M Lúcia Azevedo. Acabou de colocar a hashtag. Posso chamar? Acabei de mandar. Epa! Ai, que trajei! Vida maravilhosa! Tudo bom? Que bom falar com você. Como vai? Nossa! É um prazer, viu? Você tá em que cidade do Brasil? Eu estou em Salvador, Bahia. Salvador? Fica paradinha. Põe o seu telefone em algum lugar fixo. Tá, deixa eu colocar aqui no meu... Em pé. Coloquei. Coloquei no suporte. Agora a gente pode falar. Perfeitamente. Me fala uma coisa. Você faz o quê, mulher? Só para entender o que é o seu estilo de vida. Eu queria fazer tudo na vida, mas no momento eu estou desempregada, não tô conseguindo fazer nada. Mas o que você fazia quando você estava trabalhando? Ah, eu trabalhei sempre com administração de empresas, escritório. Ah, escritório, né? Sempre na função de escritório, é. Que legal. E aí você está quanto tempo você trabalha, meu Flore? Por... Por conta desse etarismo, né? Que a gente vive hoje em alguns estados, aqui principalmente. A gente vive muito esse problema de idade. Desde 2000... Desde a primeira crise de Dilma. Eu venho tentando, tentando, mas não consigo admissão, né? Entro, mas saio, porque às vezes o negócio não vai pra frente. E aí a gente fica desestimulada. Eu acabei ficando desestimulada. Tanto colocar currículo e receber negativas. Já tentou fazer alguma coisa autônoma? Autônoma? Eu sempre comecei a vender joias, né? Não Romanel. Não, nesse nível não. Mas tipo aquela... Semi-joias, digamos assim. Sim, sim, sim. Pronto. Então, na verdade, você é uma empreendedora, né? Você é de escritório, mas atualmente você está como empreendedora. Me fala uma coisa. Exato, é. Lúcia de medo. Não é assim, Lúcia de medo? Olha, eu sou muito feliz de estar aqui com você. É um grande prazer, uma satisfação de contribuir com o meu ensinamento para a sua vida. Me fala uma coisa. Qual é... O que aflige o seu coração? Você está com 40? Abaixo. Minha idade? É. Minha idade? Bem, a cronológica é maior. A biológica é menor. Graças a Deus. É uma vantagem. Trina, né? A minha biológica é Trina, né? De verdade. A sua eu admiro demais. A sua eu babo, né? Baba, baby. Sou eu pra você. Obrigada. Meu sonho é chegar como você chegou, né? Na longevidade. Exatamente. Mas eu também faço isso. Eu tenho... Com certeza. Eu não desisto assim fácil, não. Eu sou de touro. Eu sou persistente. Meu ascendente é touro, viu? Eu sou... Eu ainda tenho escorpião pra brincar alguém. Ah, Maria. O tio tá perfeito. O tio tá perfeito. Então, cronologicamente, eu tenho 54. Hoje. Eu não daria essa idade pra você. Jamais. É. Ninguém me dá. Graças a Deus. Ninguém nunca me deu. Porque eu não sou muito difícil, sabe? Beber. Eu acho que isso contribui muito pra envelhecimento, bebida, hoje em dia. Contribui, sim. Muito. E fala uma coisa. O que que aflige o seu coração? Bem, hoje eu tenho um problema de queda muito abundante de cabelo. Que é o mais... É o mais forte. O ponto mais forte pra mim pra tratar seria esse. Porque a autoestima cai bastante, né? Nossa, nem fala. Você olha... Não, cabelo é o que estima, né? É um fato, né? É. Meu cabelo sempre... Meu cabelo sempre foi comprido e agora eu tenho que usar sim. Porque ele teve uma queda. Porque eu inventei de fazer uma dieta maluca. De tirar brutamente o glúten. O glúten, o leite, os derivados, açúcar. E como minha dieta não é lá muito rica em nutrientes, eu acho que isso contribuiu, né? Foram outros problemas de venopausa, né? Da fase do climatério, menopausa. Desde os 50 anos. Menopausa. Menopausa, ela entra aí com a velocidade... Queda de hormônio. Não tenho reposição dos hormônios ainda. Não consegui. Já corri atrás, mas não consegui. Olha, você tá falando com uma pessoa especialista. É, mas você sabe, né? Que tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Eu te conheci há pouco tempo, viu? Nem sei dizer o exato quanto tempo. Mas acredito que no início do ano eu comecei a assistir você. Então. Aí eu amei e continuo seguindo. Agora me diz uma coisa. Aí eu tô com os calorões, insuportável até hoje. Quero saber do calorão. O que mais? É, candidíase de repetição. Ah, mas eu já sei. Eu nunca entrei na sua casa. Mas se eu abrir a sua geladeira, o armário, eu entendi exatamente o que tem que sair de lá. Mas eu tirei o pão, que eu era viciada no trigo, no açúcar, no bolo, nas tortas maravilhosas. Eu tirei tudo isso e aí? E agora é desbiose, né? Desbiose? Marquinhos, você tá aí, hein, Marquinhos? Marquinhos entrou agora. É meu genro. Ah, é? É. Então, vamos lá. Então, o que te incomoda é a candidíase de repetição, o cabelo que tá caindo e o calorão da menopausa. Talvez você saiba, talvez não. Existem determinados alimentos que vão fazer aumentar o calor. Agora, vamos lá. Eu não vou dizer qual é, mas pela minha pergunta, você vai me dar a resposta agora. Esse é o básico. Qual é o alimento que você adora quando você tá com muito frio e você toma e ela aquece o seu corpo? Me fala os dois. Claro que o café, né? Cafézinho é... Café é um deles. Aumenta a ansiedade, é ruim pro cabelo, ruim pra tudo. Pois é. Tô viciada no café. Você tomou quantas xícaras de café por dia? Graças a Deus, só pela manhã e à noite. Não sou viciada de cafezinho, de escritório. Nunca fui. Como é que tá o som? Nunca fui. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Tô tomando o chá pra poder dormir. Chá de camomila. Que hora você toma o café? Ah, tarde, viu? Não vou mentir. Oito e meia, nove horas. Da noite? Da noite. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou te dar a resposta agora. Se você quiser dormir bem... É o seguinte, o que que acontece? O café, ele aumenta a ansiedade e a angústia. Ele acelera. Isso é comprovado cientificamente. Então, o café, ele vai tirar o seu sono. Então, você tira o sono com o café e quer colocar com a camomila. Você acha que funciona? Não. Não. Pelos hábitos, pelos hábitos, para substituir o café é complicado, né? Porque são 50 anos de hábito, né? Descafeinado. Eu tô começando agora. Descafeinado. Descafeinado tem o mesmo gosto. Descafeinado tem o mesmo gosto. É, já tentei usar. Já tentei usar, mas parei. Comecei e parei com o descafeinado. Mas olha só. Mas aí... Tá rolando uma troca aí, tá? É o seguinte, ou você continua com o seu café, você não vai gostar do que eu vou falar, mas é verdade. Olha só. A quebra de cabelo tá te incomodando. Por quê? Demais. Porque você tem insônia. Você não tá dormindo bem à noite. E quando a gente não dorme bem à noite, não há desenvolvimento do bubo do cabelo. Não creca. Olha só pra isso, ó. Uhum. Não tá ralo? Parece. Parece que tá ralo. Então é isso, ó. Quando a gente não dorme direito, o cabelo vai cair, tá? Vai cair. Fato. E no dia seguinte, a gente tem muita vontade de comer coisas que não é comida de falhão. Ah. Isso acontece com você. Mas isso acontece com a maioria das mulheres. Porque, na verdade, não sei se você ainda tá menstruando, tá? Ou já foi embora, pessoal? Por quê? A menstruação sua já foi embora ou ainda tá vindo? Já, com 50 anos. Já foi embora. Então, você parou de fabricar o hormônio principal, que é o estrogênio. Eu vou falar muito, muito, muito sobre esse assunto no workshop. Ele parou porque ele regula 600 funções do nosso corpo. E, com isso, há toda essa desregularização que você teria que comer, por dia, de três alimentos fitoestrogênicos. De três a cinco, para fazer a sua reposição hormonal na quantidade certa, como eu entendi no meu programa. Então, é o seguinte, vou falar três alimentos, tá? Que são fitoestrogênicos, tá? O gengibre é um alimento. O cará é um alimento. Boa, não aponta. Qual? Gengibre. O que mais? Cará. Cará, eu não gosto, né? Aqui, chama Iame. Não sou fã. Mas, aí, você faz uma escolha. É um alimento que é importante a mulher comer. É bom para o corpo. E o outro alimento é uva. São mais de 30. Sim. Uva? Uva. Vermelha ou verde? Qualquer uma. Vermelha. Vermelha. Vermelha, bem vermelha mesmo. Então, é o seguinte, para baixar o calor da menopausa, é preciso ter uma espécie de organização aí na sua casa e fazer algumas trocas. Se o café dói, ter calorão é pior. Então, você escolhe. Fica sem o café e melhora o calorão e dorme, ou continua com o café, vai doer. Continua com o café e sem o calorão e fica sem os cabelos. Olha a troca. Tudo vai doer. Entendeu? Então, outra coisa que eu queria falar para você. De comportamento. Acabei de falar para vocês soluções. Para você melhorar. Não é o fim, né? O fim está dentro do programa. Eu estou falando de atitude e comportamento. A gente não está preparando a nossa dor. Então, o café, ele pode passar na sua cara e você tem que pensar. Se eu tomar esse café, o calor vai me bater, vai me matar, deixando isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, eu quero falar para você. A grande desrepeção. O que acontece? Vem cá, só um minuto. Só um minuto. E o descafeinado à noite, eu posso continuar por enquanto? Sei lá. Pode, em pequena quantidade. O que é que é miel? Não. Quanto? Oitenta. Oitenta só? É. Você toma xícara assim? Tipo essa? Misericórdia. Oh, Jesus. Eu tomo dois dedos, assim. Dois dedos com leite de coco em pó. Canela. Tudo aumenta o calor. É sério, é? Jesus. Tem que ser puro. No máximo puro. Então, é isso, né? Leite de coco em pó. Canela. Leite de coco é bom, tá? Fica tranquila. Leite de coco é bom. Cé, vamos lá. O resto é... Calma. Não, entender a gente entende, mas a capacidade de mudança é lenta. Mas agora é nesse assunto que eu vou dar pra você. Muitas mulheres acham que o simples fato de saber o que comer sem mudar aqui... Não adianta. Não adianta. Então, qual é a minha expertise? Ajudar... Por isso que Regina... Por isso que Regina, na live, disse que boicota a dieta. Porque é todo mundo que faz isso. Porque os hábitos são antigos, né? Antigos. Então, Regina acabou de entrar. Você estava assistindo a Regina. Antes de mim. Todo mundo se boicota. Agora, existe como diminuir esse boicote. É quando você está presente para as coisas. Eu falei pra Regina. Regina, tudo que tem lá na tua casa, colabora pra você se boicotar. Isso é um fato. Agora, como que a gente... Existe nove sabotadores. Isso foi a minha segunda aula da minha mentoria. Existem nove sabotadores. Você precisa descobrir qual é o que comanda a sua cabeça. Isso está na psicologia positiva. Mas, se você sempre se boicota pra treinar, pra não treinar, e ficar em casa comendo, isso significa que isso é uma coisa que já está enraizada. Então, como é que a gente vai destreinar esse hábito? Então, você tem que ficar atento ao que você pensa. É o seguinte. O que você pensa, você não tem controle. O que você sente, você controla 50%. Do que você vai fazer com o que você sente, aí é outra história. Aí entra a minha exercício. Eu entro com áudio, tarefa, por exemplo. Eu tenho uma tarefa dentro do meu programa, do Minha Menopausa. Só uma das vezes que a pessoa pensa em comer doce, ela pode estar no escritório, tem uma solução lá. Ela pode estar em casa, tem uma solução em casa. Pensou em comer doce, por exemplo. Você, aí na sua casa, você vai vestir a calça mais apertada que você tiver, ficar meia hora, de preferência, uma volta no quarteirão. Aí, quando você voltar, você já pensou, pega um copo d'água, morde a língua, e aí? Será? E como é que consegue isso aqui, a água só? Como é que consegue? Como é que consegue? Consegue querendo. Tudo que a gente quer, com muita intensidade, a comida não pode ser a dona da sua vida. De hipótese nenhuma. Você é muito mais forte do que isso. Toda a vida que vier, o sentimento avassalador de você comer o açaí, avassalador de você comer a tapioca, quando a gente para e pensa, sabe aquele negócio? Logo que não penso, desisto. Então, logo que penso, entra em ação. O que faz as pessoas se boicotarem, é fazer coisas no automático e não parar para pensar. Acontece, sabe com o quê? Hoje em dia, eu retirei o glúten, né? Hoje, quando eu como um pão, um pãozinho que eu amo, eu me sinto tão mal que depois eu me arrependo mais do que quando eu não consumo. Pois então, você não pensou antes? E aí vem a dor depois. Então, você não pensou, você sentiu o desejo e você agiu e depois veio o quê? A frustração. Agora, como diminuir essa frustração? Pensando antes. Jurei, com o que você me disse aqui, eu não vou conseguir. Tudo bem que você não consiga, porque só alguns minutos. Mas quando você tem tarefas diárias para você fazer, para começar a destreinar a sua mente a parar de se bloquear, é diferente. É a mesma coisa quando você vai estudar para um concurso. Primeiro dia, você fica seis horas estudando e fala, gente, eu não consigo, você bloqueia. No primeiro dia, eu fico duas horas, no segundo, três horas. Daqui a pessoa fica o dia inteiro estudando e não percebe. Por quê? Porque no início, é como empurrar o elefante na subida. Mas depois, o seu cérebro, ele começa a acostumar. E até para fazer estudos, existe estratégia de stop, de paradas, para depois você dar uma oportunidade. Então, para você eliminar os sintomas da menopausa, tem coisas que você precisa deixar para trás, desapegar. Para você parar com o cabelo caindo, tem coisas na sua casa para desapegar. Se você fizer uma dieta louca, você pode ter uma dieta magra na sua casa, altamente nutricioniva, que vai trabalhar o bulbo do seu cabelo. Mas você precisa dormir. Para isso, o café tem que sair. Durmi cedo, porque eu durmo tarde. Mas uma razão, depois da meia-noite é um problema. Eu estou viciada em dormir depois da meia-noite. Então, minha querida, a melhor razão para você dormir antes da meia-noite é acordar muito cedo. O corpo não aguenta. Agora, se acorda 10 horas, vai dormir 1 hora da manhã. Se acorda 6 horas da manhã, quando der 10 horas, está caindo, vai ficar aberta. E eu dormi. É. Agora, para a gente fechar a mentoria, faça-me uma pergunta. Mas antes, eu queria falar uma coisa para você. O que é desbiose, para quem está me assistindo agora? Desbiose é o descontrole das bactérias que a gente tem aqui dentro do intestino. É uma comunidade. Comunidade do bem, direita, por exemplo. Comunidade do mal. Então, vamos imaginar aí a sua rua. Do lado direito, é só o vizinho do bem. Do lado esquerdo, é só o vizinho do mal. Mas quando o vizinho do mal, todos os vizinhos do bem, aí gera o quê? Três dias de repetição. Seguinte, fica aqui o quê? Que a comida que está entrando, que ela sogou ela abaixo, ela está ali alimentando a desbiose. Que eu não sei o quê. Mas está. E aí, esses alimentos, eles saem, eles ficam presos no teu... Alimenta o seu intestino grosso, essa parte técnica, né? Alimenta o seu intestino grosso. Elas se multiplicam, a rua fica cheia de vizinhos do mal. E aí, eles saem do seu ânus e vão para outra entrada. E aí, eles esperam, porque o ambiente é profundo. Mesmo reduzindo o açúcar? Mesmo. Alguma coisa lá está no descontrole. Mesmo reduzindo, né? Mesmo reduzindo. Mas os seus alimentos, eles estão alimentando eles. Se você fosse minha aluna, eu ia fazer os recados de você agora. Mas você já vai reforçar uma mentoria já para clarear as suas ideias. E além da alimentação, tem alguma medicação? Eu não indico remédio porque eu não sou médica. A minha expertise é analista comportamental e conto. Mas existe, sim. Existe muito ponto, não. Existe muito ponto. Mas eu aqui no Instagram não posso ficar remédio. Senão eles, ó... O Instagram está de olho e me corta. Exatamente. São os cartões do Instagram que você não tem noção. Então, eu tenho que ficar mais quieta. Eu tenho que ficar mais quieta. Mas, olha... Terça-feira, dia 22, tem o workshop. E eu vou estar falando em Júlio. Aí lá eu posso falar. Então... Ah, ótimo. Vou acompanhar. Vou acompanhar. Se você tivesse que falar, que dar um conselho para alguém, quem é a Angela Kress? O que você diria dessa mulher? Quem é? Ah, ela é maravilhosa. Uma pessoa que a gente pode se espelhar, né? E ser muito feliz. Porque você passa isso, né? Saúde, positividade, felicidade. Tudo de bom. É um espelho para nós mulheres, né? Que é difícil chegar, porque aí vem a flacidez. Com a idade vem a flacidez. Você começa assim... Não, sei lá... Ficar desanimada com tudo. Nós estamos também desanimados, mulher. É? Ah! Você está muito bem. Parabéns. Muito obrigada. Estou indo viajar. Obrigada. Estou passando a temporada fora do Brasil, uma longa temporada. Mas eu estarei por aqui sempre. Estou falando com vocês. Está bom. Eu que agradeço. Obrigada pela atenção. Bom dia. Boa live. E estamos juntas nas próximas. Com fé em Deus. Com certeza. Aproveita e manda essa live aí para várias amigas. Para poder elas entrarem. Porque o grupo... A gente está aí somente com poucas lives no grupo. Quem sabe elas conseguem entrar também. Está bom. Beijo. Estava satisfeita com as minhas respostas? Estou sim. Está tudo dentro do que... Eu já sei, né? Mas a dificuldade é... Como iniciar, manter... Para poder obter o resultado. Porque iniciar é fácil. Agora, manter... Que você fala muito. A manutenção disso que... Dessa mudança é que é mais difícil para mim. Está aqui também. Está aqui no psicológico. Para e pensa. Eu já te dei a isso. Para e pensa. E aí, com a repetição, vem a perfeição. É claro que se você fosse monitorada por mim, era outra história, né? É, com certeza. Era outra história. Mas aí, em casa, com certeza, é só você repetir. Repete uma ação que deu muito certo num dia. E você repete nos outros dias até engajar. Certo. Para Deus, nada é difícil, impossível. Vamos persistir aí. Um beijo no seu coração e eu vou te chamar próximo. É muita pergunta. Tchau. Obrigada. Beijo. Beijo e tchau. Beijo. Prazer enorme para você. Agora você sai porque eu não consigo tirar você, não. Tá. É só apertar o cinto. Saiu? Não, você vira a câmera. Tem só que apertar o xizinho. Em cima, do seu lado direito, acima tem o xizinho. X, né? Só tô vendo no seu quadrado. Aperta lá. No seu, né? É. Tchau. Saiu. Saiu não. Bora, meninas. Coloca aí a hashtag. A passagem de mudança, lenta mesmo. Lenta e dolorida. É exatamente isso. Bora lá, meninas. Coloca aí a hashtag, a Erika. Caramba, verdade. Eu amo café, mas quando eu tomo, eu tenho que correr pra tomar banho. É isso mesmo. Tomou café, corre pra tomar banho. Me dá o telefone pra me tirar foto rápido. O seu, qualquer um. Qualquer telefone me tirar foto muito rápido. O seu, o seu. Abra foto, não tá aberto. Bora, meninas. Coloca aí a hashtag pra fazer a minha mentoria com vocês. Tá virado pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Coloca aí a hashtag, meninas. Deixa eu ver quem mais colocou aqui a hashtag do grupo. Eu tenho pressão baixa e aí eu tomo café sem a discussão de manhã. Olha só, meninas. Coloca a hashtag que foi colocada dentro do grupo pra fazer uma mini mentoria. Você que quer ter vontade de estar comigo, assim, teste a teste, gratuitamente, pra gente conversar sobre menopausa e emagrecimento, e você ainda não teve essa oportunidade, hoje é o seu grande dia. Pra isso, você precisa colocar a hashtag, e aí eu chamo você aqui. Aqueles dois contatos que eu falei de produção. Você conseguiu? Dá uma olhada aí. Foi importante pra mim. Meninas, pra você que acabou de chegar aqui, tá? É muito importante. Coloca a hashtag que foi colocada dentro do grupo pra você fazer uma mini mentoria comigo agora, tá? Mas, enquanto isso, entra no grupo outra vez e coloca. Meninas, eu continuo ao vivo, aguardando vocês. Tá? Basta isso. E repete a hashtag dentro do grupo. Vamos colocar a hashtag, meninas. Eu tô aqui com um único objetivo. Tá? Chamar você ao vivo. Mas, pra isso, eu preciso da hashtag. Hashtag, eu não posso falar. Porque ela foi colocada dentro do grupo do WhatsApp. Então, pra você que acabou de chegar aqui, terça-feira, às 17 horas. Terça-feira, às 17 horas, horário de Brasília. Eu estarei aqui com você ao vivo. Não aqui no Instagram, tá? Vai ser em outra plataforma. E o link dessa aula vai ser colocado dentro do grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp, você precisa estar lá para participar do meu workshop Menopausa Emagrecimento. Eu quero emagrecer na menopausa. Eu tenho aqui muitas perguntas que foram feitas pra mim. Mas eu preciso que você entre agora usando a hashtag. Muitas perguntas que foram feitas pra mim, lá dentro dos grupos. Mas é importante que você coloque a hashtag pra eu chamar você aqui, tá? Quem aqui tem coragem? Tem que estar vestido e tem que estar no quadro. Érica, a capacidade de mudança é lenta. Érica, a capacidade de mudança é lenta. Então, da mesma forma que muitas mulheres treinaram mais de mil vezes repetir um hábito não saudável ou talvez nocivo. Por exemplo, um hábito nocivo, inconsciente, inocente, é o hábito de não querer fazer exercícios. A não ser que o seu médico não permita porque é por questão de saúde. Mas esse hábito de ficar no... Prefere ficar nas redes sociais do que ir pra fazer uma caminhada, fazer uma coisa a seu favor. Isso é um hábito que, com certeza, ele começou um dia. E aí você repetiu ele durante muitos anos. Então, ele caiu no automático. Então, você acabou treinando a sua mente. Treinou a sua mente tantas vezes que ela gravou, ela carimbou na sua mente esse hábito. E ele vai estar lá. E muitas mulheres já agem dessa forma, já sem pensar. Então, o que a gente faz? O que eu faço dentro dos meus programas? É treinar você. Treinar você a adquirir novos hábitos. Da mesma forma que, sem querer, inconscientemente, treinou a se comportar dessa forma. A agir e pensar dessa forma. Hashtag, vamos lá, meninas. Repetir, abre-se o saudável. É, vamos lá, meninas. Coloca aí a hashtag. A hashtag está dentro do grupo. Para você entrar aqui comigo ao vivo agora. Está carregando aqui. Não só carregador, mas só o papo. Bateria. Não, é que não. Bateria. Meninas, a hashtag para você fazer uma mini-ventoria comigo. Eu disse bateria. Não tem como ligar isso. Tem que levantar e pegar. Tá. Deixar alimentos industrializados é uma solução. Mas, precisa treinar o seu cérebro. Eu digo assim. É uma... É parte de uma solução. Como a solução, ela não está na comida, ela está nas nossas atitudes, porque a gente já sabe que faz mal, que faz bem. Mas como por quê? Porque já está condicionada a fazer isso no automático. Vou ver se dá. Esse cabo eu acho que vai ser melhor. Esse cabo aqui assim não é bom não, tá? É só um pouquinho menina que não está te carregando. Acaba que não rola não, tá? Manda pergunta, menina. Pergunta não, hashtag, tá? Manda hashtag que eu vou chamar você. Tá? 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 Na verdade, tem que treinar o psicológico, tá? Não é bater nele não, tá? Tem... Da mesma hora que ele foi treinado a agir de uma forma, a gente treina ele a agir de outra forma. O monitoramento diário. É importante. Sem monitoramento, é muito difícil. É muito difícil. Bom, meninas, eu vou responder aqui algumas perguntas que me fizeram dentro do grupo, mas a primeira pessoa que colocar a hashtag, eu vou chamar aqui. É muita ansiedade, muito estresse. O meu maior problema é a autossabotagem. Autossabotagem não tem a ver com comida, não, tá? Tem a ver com aquilo que você age e pensa. É os nossos idiotas internos que ficam aqui falando no nosso ouvido, faz a gente sentir uma emoção e depois a mulherada entra em ação. O que você pensa, o que você sente, não dá muito pra controlar, não. Mas como você age, é a única coisa na sua vida que você pode controlar. E mais nada. Ah, meu nome é Selene... Selina. Selina? O que é que se diz? Selina ou Aline? Selina. 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 Estou lendo uma boa pergunta aqui pra vocês. Ah! Meu nome é Maria Lúcia e eu estou ansiosa, pois eu faço regime, perco peso, mas eu não consigo perder a barriga. A barriga da disspeória? A barriga, você tem a ver com a questão da desbiose, tá? A partir do momento que você tiver esse controle, com certeza a barriga vai embora. Não posso fazer academia, nem caminhada, por ter operado a coluna e estar com problema de joelho. Já não sei mais o que fazer. Aqui, para Maria Lúcia, existem determinados exercícios na água que talvez, conversando com o seu médico, você vai conseguir resolver essa questão aqui, tá? De fazer os exercícios. Mas, a questão da barriga, se você está magra de barriga, tem aí o descontrole da parte da desbiose. Opa, não pode, não pode. Está caindo aqui. Não pode puxar não. Terei que subir, tá? Fui lá. Desliga o Mac. O Mac não está ligando. O que é que ele tem? Oi. Boa, meninas. Estou aqui falando aqui que a minha produção, né? Que o meu celular está carregando. Tem a Salete aqui. Faz contato com a menina, a Salete. Essa pergunta aqui. Eu acho que essa hora dá para ela. Salete, Regina, Maria Lúcia. Lúcia Massal. Ela diz, Luciana Massal. Eu tirei o arroz e o feijão por um tempo, mas agora eu não consigo mais. Bom, meninas, arroz e o feijão é o melhor, é um dos melhores alimentos que estão em cima da terra. Então, tirar de vez o feijão e o arroz, eu não recomendo. Não recomendo porque é justamente um dos melhores aminoácidos que tem em cima da terra. E eles dois, eles formam a proteína. Mas a questão é, que horas que você come, Luciana, e quantas vezes você come e a quantidade que você come. Aí é outra história. Aí muda de figura. Meninos, para quem acabou de chegar aqui, tá? Eu tenho um presente especial para você. Para todas as mulheres... Para todas as mulheres que estão nessa live, eu vou dar a oportunidade para vocês entrarem no meu grupo do WhatsApp, para participar do meu workshop, que vai rolar dia 22, terça-feira, às 17 horas, numa outra plataforma que não é essa plataforma aqui. Tá bem? E esse é o presente que eu vou dar para vocês, tá? A participação do meu grupo do WhatsApp, gratuitamente. Outra coisa muito importante. Quem está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar na Julia Crest? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar na Julia Crest. Vou explicar para vocês. Meu nome é a Julia Crest. Nem sempre eu fui magra. Essa era a minha barriga. Eu tinha uma barriga de fisiose. Minha barriga era imensa. Eu tinha 101 centímetros de barriga. Minha barriga era bem grande. E isso me deixava super mal. Porque eu não podia usar mais o vestido, porque eu era confundida como grávida. Nada de errado com isso. Só que eu não queria ser confundida como grávida. As pessoas me davam a cadeira no metrô, no estacionamento. Quando eu ia pagar o meu estacionamento, as pessoas me deixavam passar na frente. Enfim, era um desconforto terrível. E sem contar, às vezes eu ia na loja, a calça ficava boa nas pernas, mas na barriga eu tinha que ter formato masculino. Isso realmente me deixava muito mal. E o que aconteceu foi que, em 2009, eu decidi tomar uma decisão na minha vida. Depois de sofrer tanto e estar no fundo do poço. Em 2009, eu decidi dizer que eu mesma tinha que fazer alguma coisa que ninguém podia fazer por mim. Que seria mudar a minha maneira de pensar com relação a alimentos, comportamentos e coisas. Porque uma das coisas que eu fazia era emprestar meu cartão de crédito para uma amiga e ela estourava o meu limite. E eu ficava sem nada. Eu tinha medo de perder essa amizade. As pessoas me ofereciam comida e eu tinha medo. Alguma coisa na frente? Eu tinha medo. Mais perguntas aqui. Eu tinha muito medo de dizer não para as pessoas. Eu tinha medo de perder a amizade das pessoas se eu dissesse não para elas. E aí, eu casei em seguida. Fui fazer uma viagem de noite de mel. E nessa viagem foi, por incrível que pareça, foi para a China. Eu fiquei lá durante 40 dias e eu conheci a medicina chinesa. Conheci o comportamento que é muito mais importante da medicina chinesa. E ali eu comecei a entender por que muitas mulheres praticamente não têm sintomas da menopausa. Lá naquela região da China. Depois eu fui para a África do Sul. Olha isso. Então, esse conhecimento que eu passo aqui para vocês são muitas horas dentro de um avião. São muitos hotéis que eu paguei para estar. São muitas horas em pé na recepção. Estou muitas horas assistindo palestras em outros idiomas. E o marido do meu lado falando para mim o que eles estão falando. Porque hoje eu falo inglês, mas na época eu não falava mais. Eu não falava ainda. Fui para Israel. Também estudei lá. Vive na Austrália seis meses no ano de 2019. Estudei inglês lá. Também estudava muito na biblioteca pública junto com meu marido. Falando as coisas para mim que é bom. Tudo natural, 100% natural. Então, o que eu tenho que passar aqui para vocês é conhecimento, experiência aplicada em mim e nas minhas alunas. Porque o sentimento que a gente tem e a frustração de continuar repetindo o mesmo hábito e se arrepender, isso é muito ruim para a nossa autoestima. Isso é péssimo para a nossa autoestima. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que não é a comida que faz você engordar. Não é só a falta de exercício. Antes de tudo isso acontecer, existe um pensamento e um sentimento. E aí você entra em ação. E se você fosse treinada para bloquear essa ação, automaticamente você iria reduzir drasticamente o sentimento de frustração e a sua vida se ver muito mais plena, muito mais feliz. Estou de acordo? Então, essa forma que eu estou explicando para vocês é exatamente a forma que eu ensino nas minhas mentorias. Porque eu tenho mentoria individual, um a um. Eu tenho mentoria em grupo e eu tenho os meus programas gravados, que nem o domínio a menopausa nível 1 e o avançado. E aí cada mulher dá o seu passo de acordo com a sua perna, né? Eu posso ir até aqui, Júlia. Então, eu posso ir até aqui, significa até onde você pode investir em você. E aí tem uma escada, né? Tem uma escada para você seguir. Da mesma forma é o avião. A gente entra no avião, tem três classes, né? Tem a classe econômica, que vai fazer você chegar no mesmo lugar, mas não tem tanto conforto. Tem a executiva e tem a top class. Todas são preços diferentes. Qual é o diferencial? É o conforto que você tem, a atenção que você tem. Assim são os meus programas. Eu tenho o meu programa classe econômica, que é o domínio a menopausa nível 1. Eu vou fazer uma mega oferta especial para vocês. Coisa do outro mundo desse workshop. Tem a minha mentoria, que seria executiva. E tem o top class, que é os meus encontros semanais 1 a 1 com você. Onde você que está me assistindo agora pode me passar áudio no WhatsApp, pode me fazer perguntas, pode fazer ligação em vídeo. Liberado. Seis horas por dia. Você está liberado. Você está no jantar, no almoço. Diz uma desesperada. O que eu faço aqui? Abra a câmera. Vamos lá. Nós dois juntos vamos escolher. Vocês entendem, meninas? Então, para tudo tem solução. Agora, a solução tem que sair da rede social e ir para outro lugar. Aqui a gente dá uma orientação mais generalizada. Mas, mesmo assim, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Bom, meninas. Depois, vou fazer aqui a pergunta da Crença. Estou esperando você no workshop, hein? Desde a feira. Às sete horas. Crença, gostaria de participar em meu sonho, mas não estou com condições. Poxa, Crença. Por que você não está aqui? Estou fazendo mentoria gratuitamente aqui. Cadê Crença que não está aqui? Sinto muito mal com a menopausa. Maria José. Você podia estar aqui, Crença, com a hashtag. Já ia conversar comigo, já ia falar aqui vários ensinamentos para você colocar em prática hoje ainda. Mas é uma pena que você não está aqui. Maria José. Tenho muita dor na perna. Não consigo emagrecer. Alguma coisa da Mendes? Não, mas que nome é esse? Ah, tá. Tem endometriose. Não, antes de dar endometriose é o quê? Não, não, peraí. Mas ela escreveu. Mas eu não sei o que é Mendes. Lê as letras? Mas eu não sei o que é esse daqui. Esse é o N, é o H, é o quê? Então é Hino da Mendes, hein? Crença, lê o que você escreveu para mim. O que você escreveu? H, I, T, M, O. Hino. Hino da Mendes. Vai ficar assim. Eu devia dizer. Vamos lá. Tem só uma dieta saudável. Ó. Porque não comendo a menopausa, a gente já falou dentro daquilo que eu falei para você, Maria Lúcia Azevedo. Uma das coisas é café. Existe uma dieta de mais de 50. A gente falou aí do café, que é realmente o que não sai da mesa dos brasileiros, tá? Participa do workshop e lá vai ter muito mais informações para vocês. Bom, meninas, estamos chegando ao final da nossa live. Eu também já fiquei quase careca, tá? Quase sem cabelo. Por causa do... Eu não dormi à noite. Comia muita besteira. Mas, às vezes, hoje você está comendo corretamente, mas você, para trás, já deu uma destruída no bubo do cabelo. Agora tem que esperar reconstruir. Um beijo no coração de vocês, tá? Beijo, 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 tá? E eu fiquei aqui já há uma hora aqui esperando todos vocês. Quero agradecer do fundo da minha alma, do meu coração. Com todo amor e carinho. Com todo amor e carinho. Eu espero vocês, sexta-feira, às 17 horas. Não vai ser aqui no Instagram. Você precisa entrar no meu grupo. E, olha, para você que ficou aqui até comigo até o final, eu tenho um agradecimento todo especial. Você decidiu dedicar o seu tempo aqui justamente comigo. Eu sou muito grata por isso. E eu quero que, do fundo do coração, você melhore aí todos os seus sintomas. Mas precisa dedicar tempo, precisa repetir hábitos saudáveis para poder o seu cérebro fixar. Precisa de monitoramento. Alguém que lembre-se que realmente você é uma pessoa muito importante. E, às vezes, a gente esquece. Foi todo mundo em primeiro lugar e a gente fica no final da fila. Beijo, meninas. Tchau, tchau.